Todos os 5.565 municípios brasileiros vão receber recursos adicionais do Ministério da Saúde para o combate à dengue. Nos últimos dois anos, houve uma redução de 77% nos casos graves da doença e de 57% nos óbitos. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. No total, estados e municípios vão receber mais de 170 milhões de reais para ações de combate à dengue. Quem está ao meu lado e traz mais informações para a gente é a Sônia Brito, que é diretora do Departamento de Gestão de Vigilância em Saúde. Como que esses recursos podem ser utilizados pelos municípios? Em que tipo de ação? Olha, esses recursos no valor de 173 milhões são destinados às ações de vigilância, prevenção e controle da dengue pelos estados e municípios. Essas ações se resumem basicamente às ações de visitas domiciliares, trabalho de campo pelos agentes de saúde no controle de vetores, notificação imediata de casos suspeitos de dengue e diagnóstico e tratamento oportuno dos casos suspeitos de dengue. Quando esses recursos vão estar disponíveis e os estados e municípios precisam apresentar alguma contrapartida? Não. Atualmente, os repasses são de forma regular, de transferência regular e automática para os estados e municípios, através do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais de Saúde e Fundos Municipais de Saúde. Então, neste momento, a partir da publicação da portaria, não é necessária a apresentação de nenhuma outra documentação para descentralização desses recursos. Agora, no verão, que geralmente a situação é mais grave, como que está a situação da dengue em todo o país? Tem alguma região que é mais preocupante? Olha, a situação de dengue no país até dezembro, final de dezembro de 2012, registramos mais de 588 mil casos de dengue. Mas o que nos deixa mais tranquilos é a redução significativa do número de casos graves e do número de mortes. Ou seja, se compararmos ao ano de 2010, o mesmo período de janeiro a dezembro, com o mesmo período em 2012, tivemos uma redução importante de 77% dos casos graves de dengue e de 57% dos casos de óbitos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que os recursos que vão estar disponíveis para os estados e municípios são de quase 170 milhões de reais para combate à dengue.